Como é gostoso, né? Chegar em casa e ter uma sala como essa aqui, por exemplo, da Catula Móveis em Santa Felicidade pra assistir televisão com a família, com os amigos e aqui você pode, sabe por quê? Toda loja em até 12 vezes, tudo a pronta entrega, não perde negócio de jeito nenhum, né Geraldo? Isso mesmo, olha, tanto nos homes, nos racks, temos ainda a pronta entrega e outras opções de cores. Bem bonito esse país. Estofado 100% coro legítimo, 3 em 2 lugares, esse pra você ter uma ideia, a pronta entrega 5 cores. Olha só. Preço imperdível. Quanto? 3 em 2 lugares, 100% coro legítimo, por apenas R$ 3.390,00 no preço à vista, 12 parcelas de R$ 339,00. Maravilha, tem condição de pagamento à vista, parcelado, venha, tenho certeza que você vai gostar bastante, é uma loja super completa, né Geraldo? Isso mesmo. Salas de jantar, objetos de decoração, e eles são especialistas em estofados, você vai se surpreender. Manuel Ribas. 4.002 Santa Felicidade. Telefone daqui, Geraldo. 3.354.695. E domingos e feriados, ele abre as portas também para te atender das 11 até as 18. Aproveita, Catula Móveis.